o que cora é essa pessoa é a verdadeira a falsa responde aí nos comentários aí eu não conheço não só que ela é grande enorme essa cobra ela tá viva viu olha a mãe dela olha pra isso vira aqui a barriga dela aqui pra vocês verem se é falsa se é perigosa é perigosa aí assim não ae olha tá vendo a cascavel também é perigosa né é por causa de ter muito mato aí na na cidade né eu também tenho tempo que eu vi isso aqui viu e tem muito aqui viu tá bom aí pessoal segundo amigo aqui essa aqui é perigosa né é perigosa tá pronto para dar o bote ó e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e vamos e o e o e o e o e o e o e o e o e o e e o e o e o e os eo e eu ganhei o ganho e a opção agora vou ensinar como é que você se precisar como se como pega ela e você vai segurar aqui primeiro roupa tá pronto para o bote isso aqui não aperta aqui não aperta não aperta com facão machucar não aperta aperta o que pessoa pode ajudar não tá machucando ela entendeu tá vendo aqui entendeu que agora você vai aqui ó é a folga é difícil mas não se tive ninguém fazer isso aí pessoal aí ó não sei se tá vendo aí só com um pouquinho e aí e aí e aí e aí Enquanto agora eu tô mais pra cá, fica no meio, me sentiu. Tá bom. Esse é pessoal, vou tirar ela daqui.